Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura, leitura geral, temporal, coletiva. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Touro, nem tudo que for dito vai ressoar. Pega para você aquilo que ressoar, não ressoa, solta, libera para o universo, deixa que vá de encontro aí a uma outra pessoa. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato e meu site, eles estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. Eu quero convidar você também a cuidar da sua saúde espiritual e para isso está aqui abaixo na descrição o meu e-book de banhos energéticos, certo? Então vamos lá, vou abrir a leitura de vocês com o Oráculo dos Delfos. Touro, por favor, espiritualidade da luz, o que é que eles precisam saber, ouvir nesse momento? Qual conselho, recado, caminho, direcionamento? Fundo de Dector ou proteção angelical. Interessante a sua leitura, Touro, porque a espiritualidade vem mostrar aqui hoje uma energia, para quem vai ressoar essa leitura, ela vem mostrar uma energia de assim, indecisão. Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu fico ou não fico, saio ou não saio, permaneço nessa empresa, nesse relacionamento, nessa parceria, nessa sociedade, nessa faculdade, nesse curso. Só que eu vejo que aqui existe alguma espécie de retração, é como se houvesse uma pessoa retraída no sentido de ou fazer essa atitude, fazer esse movimento, ou comunicar alguma coisa. Essa timidez não é aqui uma timidez, no caso do contexto da sua leitura, não é uma timidez voltada para a vergonha, né? Mas é o quê? Uma indecisão. Então, enquanto eu não resolver algo dentro de mim, enquanto eu não resolver algo primeiro comigo, não tem como eu passar isso para frente, não tem como eu comunicar isso para frente. Só que o que acontece? Enquanto eu não resolvo, existe o quê? Um conflito interno. Existe algo dentro de mim, falando para que eu faça, outro lado parece que fala que eu não faço, né? Outro lado pede para mim permanecer, o outro pede para mim sair, eu não sei o que fazer, não sei o que decidir, entende? E aqui a espiritualidade, ela já vem trazendo para você, Touro, um conselho que é o seguinte, tire um tempo para você. A ociosidade, ela é uma energia onde, assim, os outros, eles, elas, né? As pessoas podem ver essa energia como uma preguiça, uma preguiça quando você resolve praticá-la na sua vida. Só que a ociosidade, no seu caso aqui, ela está falando o quê? De um momento de autocuidado. Então, assim, não é na correria do dia a dia, não é naquela coisa louca que às vezes pode ser a sua vida e que você vai tomar uma atitude, que você vai conseguir fazer aqui o melhor nesse sentido de tomar uma decisão. Outro conselho que a espiritualidade, ela passa também, Touro, é o seguinte, faça uma lista, né? Dentro dessa ociosidade, dentro dessa energia de sentar, refletir, respirar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Pega o quê? Um caderno, uma folha, divida ela no meio e ali você vai colocar os pós e contras da sua situação. Não sei o que é que você está passando aqui em específico, a gente vai abrir um pouco mais a sua leitura. Mas, por exemplo, sair de um trabalho. Então, qual que é o pós? Qual que é o contra de sair desse trabalho? Ali você vai ter o quê? Uma noção do que você pode fazer ou do que você tem ou ainda mais, que é o caso da proposta aqui, você saber qual é a consequência da atitude que você vai tomar. Porque se você está aqui numa indecisão, num conflito interno, num duelo e você não está tomando uma decisão, porque talvez você não saiba qual é a consequência disso ou você não quer assumir a consequência da decisão que você vai tomar. Então, aqui pede-se e aconselho a você tirar um tempo para você fazer uma lista para que você veja aí qual é os pós e contras da sua situação. Aí sim você sai disso aqui e disso aqui. É um momento na sua vida também, Touro, ou vai se iniciar pelos próximos dias, de um pouco de angústia e confusão mental. Pode ser que você se sinta assim ou já está se sentindo nesse momento. Por isso que eles estão falando, tira um tempo para você. Faça aqui, se você puder, um escaldapés de camomila ou de lavanda. Quem tem o e-book, lá no e-book tem o banho. O banho pode ser feito também através de escaldapés, só que aí você vai diminuir a quantidade de água. Ao invés de você fazer com dois litros, você faz com um litro só. Ok? Você faz com um litro só e as ervas ali, a quantidade é a mesma. Então aqui pede, você aconselha para você fazer uns escaldapés de lavanda ou de camomila e fazer essa reflexão, fazer essa lista. Pode fazer tudo no mesmo dia, tá? Enquanto você está ali com os pés lá dentro da bacia, do balde, seja onde for que você vai colocar o seu pé e vai fazer os seus escaldapés. Ou você vai fazer um banho na banheira, não sei. Faça isso durante esse processo, se for possível. Porque se for o banho não tem como. Se for o banho no balde, na bacia de você jogar no seu corpo, não tem como você escrever ao mesmo tempo. E aí você pode fazer depois. Se for o banho de banheira, onde dá para você sentar ali e escrever, se for os caldapés, faça no momento, tá? Porque o que eles estão falando aqui, touro, para você? Independente da atitude que você tomar, você tem apoio. Você tem apoio aqui de Arcanjo Miguel, você tem apoio de Arcanjo Rafael e de Arcanjo Ariel que eu sinto na sua leitura. Então, Miguel, Ariel e Rafael pode trazer para você esse apoio. Mesmo que aqui, por exemplo, você ache que você tomou a decisão errada. Você não está sozinho nessa. Não é que assim, ah, eu vou decidir uma coisa e aí a espiritualidade vai me abandonar porque eu fiz a escolha errada. Não. Não é assim que funciona, né? E se fosse assim, ninguém teria guias e mentores espirituais. A gente já teria tudo sido abandonado. Porque quem nunca tomou uma decisão errada na vida e depois viu que poderia ter feito uma escolha melhor, né? E daí vem o que? O aprendizado. Aonde a gente tomou uma decisão que não foi tão boa, mas agora tem a capacidade, a experiência, a competência de tomar uma decisão melhor. Vamos ver o que mais aqui com o tarô de Oxo. Touro, por favor, espiritualidade. Ok. Aqui eles estão falando, Touro, uma coisa também que é o seguinte, tá? Pode ser para um outro grupo de pessoas. Aqui você pode estar ansioso esperando a resposta de alguém. Só que essa pessoa parece que ela não fala, ela não liga, não manda mensagem, não manda áudio. Alguns aqui estão no conflito interno porque estão esperando uma decisão de alguém ou uma decisão, pode ser até judicial aqui, tá? Porque o duelo, ele pode falar sobre questões aí, né? De figuras judiciais também. Então isso deixa você ansioso, deixa você numa energia de espera. O conselho e o direcionamento é o mesmo, tá? No seu caso aqui, assim, você só não precisaria tanto fazer a lista, né? Porque você já sabe, mas o escaldapés ou o banho é de grande valia para você, tá? E aprender também a soltar, aprender a liberar essa energia, entregar na mão dos anjos. Porque, sim, Touro, a gente fala muito aqui de questão de você fazer o que você pode com o que você tem, mas assim, humanamente falando, a gente tem um limite. Nós somos ilimitados a nível de consciência e a nível também de alma, a nível de espírito, de alma. Mas a nível humano, a gente tem limitação, por exemplo, na saúde, no corpo físico. Então, quando você chega no seu limite humano, é onde você fala, olha, espiritualidade agora é com você. Porque você tá vendo que eu cheguei no meu limite humano. Não tem como mais eu fazer daqui. Então eu entrego na mão de Deus, eu entrego na mão da espiritualidade e o mais será provido. Touro, por favor, o que é a timidez aqui? O que é a timidez aqui, espiritualidade? Touro. Dois de ouros e um sete de espadas. Olha, touro, o cuidado que você deve ter aqui também é o seguinte, tá? Cuidado pra, assim, não se auto-sabotar pensando que quanto mais você esperar vai ser melhor. Porque o sete de espadas aqui, a política, né, que se chama no tarô de osso, no seu caso aqui, ele tá empregado em primeira pessoa. Então ele fala de auto-enganação. Ah, quer saber? Eu vou deixar isso andar pra frente, vou dar corda, vou dando corda, 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 corda. Assim, quando a corda acabar, eu tomo essa decisão. Quando a corda acabar, eu resolvo. Eu saio dessa energia aqui e faço o que eu tenho que fazer. Então aqui pede o quê? Cuidado com a auto-sabotagem. Cuidado com você achar que indo devagar demais, dois de ouros, as coisas elas vão se resolver. Não vão. Não se cobre tanto, mas também não se auto-sabote. Então pede de você aqui o quê? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Faça a lista, faça o banho, faça os calda-pés, tira um tempo pra você e resolva essa situação. Porque alguns aqui estão muito numa coisa de ah, deixa acontecer, vamos ver aonde isso vai dar. Cuidado com isso, tá? Ó, seis de espadas. É hora de seguir, é hora de movimentar aqui a sua energia. Limpar o seu pensamento, fazer os conselhos que a espiritualidade passou aqui até agora e seguir. Não se auto-sabote. O sete de espadas aqui, touro, na sua leitura, com essa timidez e o dois de ouros, ele tá falando assim. Eu não quero ver alguma coisa. Eu sei que tem algo que eu preciso fazer, que eu preciso resolver, que eu preciso começar, que eu preciso iniciar. Uma decisão que eu vou ter que tomar, uma escolha que eu vou ter que fazer. Mas o que que eu faço? Eu coloco uma máscara. Não uma máscara no sentido de eu ser uma pessoa duas caras, eu ser falso, eu ser falsa. Não, mas uma máscara para que eu não veja a decisão que eu tenho que tomar. Só que você sabe, né? Sete de espadas. Mente. Você sabe que você tem que tomar uma decisão aqui. Então, se você coloca uma máscara porque você acha que isso vai fazer com que você não tome uma decisão, você tá se auto-enganando. Entende? Olha só. E vem pra você também a carta da estrela, uma nova visão. Então, o seu caminho, touro, ele vai se abrir, só que ele necessita de uma decisão aqui pra você tomar. É como se o universo, Deus, a espiritualidade, estivesse esperando você. E falando, né, ó, você tá protegido, você tá sendo guiado, tome a decisão. Decisão na qual não podemos tomar por você. O que que é a ociosidade aqui, touro? E assim, touro, se não é você, é outra pessoa, essa pessoa aí também, ela tá se fazendo de sonsa, né, como falam aí. Ela tá se fazendo de sonsa aqui porque ela sabe que ela precisa falar alguma coisa, que ela precisa comunicar alguma coisa. Existe aqui uma espera. O que que é a ociosidade? Maturidade, as de ouros. E o seis de copas, o sonho. É interessante porque aqui agora com o tarô de osso, né, eles estão trazendo o quê? Os cuidados que você deve tomar também. Porque a ociosidade com a maturidade e o sonho, que é um seis de copas e um aso de ouros, fala o quê? Fala de você também tomar cuidado e assim, não prolongar esse tempo que você vai tirar. Coloque limites aqui, touro. Ah, vou tirar um dia, Leonardo, vai ser o dia da minha folga, do meu trabalho, eu vou fazer o banho, eu vou fazer os calda-pés, eu vou fazer a lista, eu vou deitar, eu vou ouvir música, eu vou fazer nada nesse dia, né, no sentido assim de obrigações, coisas ali do dia a dia, que você pode pular, né, você pode pausar. Só que aí você leva isso pra uma semana, entende? Então aqui existe o quê? Projeções, mas sem tomada de atitude ainda. Cuidado pra você não prolongar isso, tá? Acabei de falar, né, pra vocês, olha lá, a camomila. O que é o duelo? Por que existe esse conflito interno, esse duelo aqui? Dois de copas, a amistosidade e a roda da fortuna. É, touro, você sabe aqui que de alguma forma, né, isso não é você ou pode ser uma outra pessoa, mas você também vai ser respingado por essa energia, aqui isso, essa decisão, esse movimento, aquele muda a sua vida. A roda da fortuna. Ou seja, é uma questão até de destino, né, é uma questão de coisas que você já havia combinado e que você faria. Então, novamente, eu repito, porque eles estão falando aqui, a espiritualidade em si, ela tá esperando que você tome uma decisão. Ou alguém tome que vai ajudar você, vai reverberar você. Porque nós temos aqui um dois de copas. O dois de copas, aqui na sua leitura, é de duas a uma. Ou alguém vai tomar uma decisão e vai respingar em você, de forma positiva. Como, por exemplo, assim, ah, eu sou, eu moro com a minha mãe e com o meu pai, né. Aí meu pai e minha mãe falaram que eles vão mudar de casa, eu vou junto, então vou ser reverberado por essa decisão que eles tomaram. Tá, só um exemplo aqui pra você entender. Ou, por exemplo, a imobiliária falou pra mim que a minha casa foi vendida, então vou precisar sair, porque eu moro de aluguel. Então, uma decisão que foi tomada pela imobiliária, no sentido de alguém ter comprado essa casa, respinga em mim. Só que pede de você, touro, confiança, né. Porque a roda da fortuna é aquele momento de subida, é aquele momento de merecimento, de recebimento de algo na sua vida que te leva além. Por que a indecisão? O Mestre, que é uma carta especial aqui do Tarot de Oxo, ele pode apresentar seu guia, seu mentor espiritual, seu mestre, Deus. Nove de Ouros. E a Luta, que é um cavaleiro de espadas. Apesar dessa indecisão toda, touro, aqui a espiritualidade já está falando uma coisa, que é o seguinte, né, e assim, é o seu guia, é o seu mestre, é o mestre mesmo aqui na sua leitura. E esse movimento, essa coisa toda, quando ela for feita, essa decisão, quando ela for tomada, ela também traz para a sua vida aqui uma colheita, mas ela traz também uma responsabilidade, tá. Então, é uma colheita boa, positiva, próspera, abundante, que não é somente dinheiro, tá. Traz para a sua vida também uma responsabilidade. E aí, pode ser por isso, né, que você está aqui indeciso. Faço ou não faço, vou ou não vou, resolvo isso ou não resolvo. Porque você sabe que isso vai causar algo na sua vida. Tem a colheita, mas também tem uma responsabilidade aqui que chega para você. E o que você tem no meio de tudo isso? O apoio. Do seu guia, do seu mestre. Então, é o quê? Confia. Porque você dá conta dessa responsabilidade. Até porque as cartas que tem aqui na sua mesa me falam de uma pessoa que ela tem experiência de vida. Ela pode ter aqui 18 anos, mas ela tem experiência de vida passada. Não passada no sentido de vidas passadas só, tá. Mas passada dessa vida dela de agora. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem 18 anos, na adolescência, na infância, ela passou por coisas que deram base para ela ser uma pessoa de 18 anos madura. experiente. Certo? Touro, vamos ver para você, então, uma afirmação de transmutação energética. Essa afirmação você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários. Touro. Qual a afirmação, por favor, espiritualidade para Touro? Aqui vem para você, Touro, a afirmação do luto, tá. Então, você vai transmutar essa energia que pode, inclusive, falar de um momento difícil da sua vida, tá. Um momento de solitude, um momento mais retido aí. Eu entendo que perder algo significa uma nova oportunidade chegando em minha vida. Eu entendo que perder algo significa uma nova oportunidade chegando em minha vida. Ou seja, Touro, essa decisão aqui, ela pode ter a ver para alguns de vocês com uma finalização, né. Só que aí você acha que vai ficar desamparado, perdido, há o léu aí, e aí você já sabe que não, porque você viu aqui a questão que a gente falou, né, dos anjos, da espiritualidade da luz, seu guia, mentor espiritual aí com você, tá. Então, assim, se você está perdendo algo, você não está perdendo nada, você está abrindo espaço aqui para que algo novo possa chegar, tá. Então, utilize aí essa afirmação quando chegar essa energia, quando vir esse tipo de pensamento também, ok. Touro, então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. e até a próxima leitura. E aí a próxima leitura. E aí